Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na Terra Prometida, né? Hoje, aqui no Distrito Industrial de Impropriar e História de Impropriar é aqui com a gente, né gente? Então, lembrando que esse vídeo tem o apoio de nossos membros Hamilton Cardoso, Juarez Elojoeiro lá na Aracaju O apoio também aqui de Edivan Antônio Barbosa lá no Rio de Janeiro E o apoio de Luciano Silva Santo lá em São Paulo, com o apoio também de Adriano lá em São Paulo O apoio de Gordo da Roupa e o apoio também de Carlos Barbosa e seu Rivaldo lá no Cubatão em São Paulo Apoio também de José Cícero e Dona Maria Alves lá em São Paulo Com o apoio também de Antônio Santos lá no Mugim das Cruzes, né? E também José Ailton Nunes e o apoio de Carlos Barbosa, né? E o apoio também aqui de seu José Carlos da Sapataria lá em São Cristóvão E o apoio também de Gilberto lá em Pacatuba e Dona Evalda Rodrigues lá em Propriar também Dona Evalda, forte abraço para a senhora aí, viu? Vem Deus, Deus restaurou, restaurou os seus sonhos, né? Isso, e vamos que vamos, vamos embora Chega de tanta conversa e vamos partir para o vídeo Porque agora é a hora da gente mostrar coisas bonitas aqui na Terra Prometida, né? Vamos que vamos É isso aí, gente, que legal, olha aí o terreno Olha aí, que maravilha aqui, ó Tá vendo? Se escurecer um pouco aqui é por causa do sol, né? Mas olha aqui, que imagem legal, gente Você vê isso aqui, ó Isso aqui é benção de Deus, né? E por aqui nós estamos praticamente quase sozinhos, sem ninguém Mas aí eu me topo com esse cara, o Jota Jota, boa tarde Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Isso Do menor maior Estamos aqui hoje com o nosso amigo Lula Lula Vem pra cá, Lula Vem pra comédia Vai mostrar aqui um pouquinho da... Não pra comédia também É Vem pra cá, noco É, ovelha Aí Isso Mas antes de nós começarmos com umas pastas de ovelha Mostra aqui um negócio que ele vai explicar aqui Isso é, o que é? Olha, já vem coisa diferente, né? Ah É, o que é a formiga? Ele vai explicar porque ela trabalha É o seguinte Espera aí Ela tá trabalhando aqui, né? É, tá vendo aqui a formiga Trabalhando Isso De dia, não estão trabalhando Estão trabalhando, tá Ela leva pro buraco e guarda, faz os depósitos dela Certo Tá o verão, prepara-se pro verão Mas agora eu pergunto a vocês Por que ela tá trabalhando de dia? É pra noite ela comer, né? Não Não, deixa no comentário pra alguém responder E é? Por que ela trabalha de dia agora, neste momento? A mostra é isso Porque tem horas que ela não sai pra comer de dia Tá vendo? Tem um negócio que empata dela com medo de dia Então eu vou te dar uma dica Certo Mas como não tem aqui As ovelhas não perturba ela, ela tá aqui de boa Isso é Olha aqui, gente Olha aqui, eu mostrei aqui pra vocês Olha Olha, o corredor da formiga, viu? Tá trabalhando É, estão trabalhando, né? Cortando e levando Isso Elas estão estocando o alimento Estocando Porque nós vamos entrar numa época de inverno Aí Pelas se alimentarem Dentro do buraco Isso é Porque o inverno é muita chuva Se ela sair, elas vão morrer afogadas Então fica tudo se alimentando Não é isso? Exatamente E o nosso amigo Lula vai mostrar agora Os tipos de criação de ovelha que ele tem aqui Isso Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos mostrar Que legal, né, gente? É O canal é desse jeito Se junta aos três pra ficar pertinho É verdade Pode falar alto Pode falar alto aí Estoura aí a boca da garganta Olha aí, pessoal Abaixa o meu lá Olha Olha os inscritos do canal e os membros Certo E todos que estão assistindo Certo 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 Essa ovelha aqui Essas ovelhas aqui Certo Essas agora mesmo Certo É uma raça Santo Inês Santo Inês Santo Inês Essas pretas Porque é Santo Inês Ela fica muito grande Certo Agora vem essas daqui As brancas Cabeça branca com a cabeça preta Certo Aí chama-se Raceada com dorpe Ela não é pura Sim Ela tem uma raça de dorpe Ah Estou entendendo Então chama-se cabeça preta Cabeça preta Porque tem o original Sim Que é o dorpe puro sangue Ah É muito caro Certo Aí nós cria uma raceada Que sai do dorpe Certo Mas é ação de rabo cortado, né? É Essas daqui Eles cortam Ah Entendeu? É Agora tem o seguinte Aquela ali Ela cresce muito Ela não tem mais carne Do que essa doce E é, né? Ela é menos Aí raceada Misturada com a Santinês Certo Ele fica robusto E tem muita carne E é Ah, rapaz É isso, né? Por isso que mistura As duas raças Tem a Santinês Ah Então tá aí, gente O cara explicou Tá explicado Porque ele entende E eu não entendo De nada Quem incentivou O senhor Lula Que ele era agora de ouveia Foi seu mesmo Rapaz, quem incentivou Foi meu filho E foi, né? Paulo e Jún Dois filhos Sim Eles viram as ovelhas E disseram Pai e tio Noca Vamos criar Nós somos irmãos também Que nem vocês dois Dois irmãos e dois irmãos Graças a Deus Abençoado por Deus Amém Aí Ele disse Vamos criar, pai Mas tio Vamos criar as ovelhas Que é bom Aquela tudo mata Que nem aquela ali É O seu tio foi maravilhoso Aí ele disse Aí eu digo Tá certo, meu filho Vamos tentar Vamos Foi bom Que nós beneficiamos a terra Eles caíram de dentro Com foice Com picarete Deram suor mesmo Certo Cercaram com gosto Hoje Nós estamos criando ovelho E tem a terra beneficiada Olha aí, tá vendo aí? Porque você não cria assim gado Não gosta muito de gado não Nós tinha gado Nós chegou até Cabeça mais ou menos de gado Nós tinha gado aqui Mas é o seguinte Aí vem a seca Se nós tivéssemos uma ajuda Aê Ajuda da prefeitura Garanto que vocês criam E vai ter água pra vocês O governo O projeto Pensei que vocês tinham ajuda Da prefeitura de Pobriar Não, nós temos ajuda Sobre Aí eu tenho que dizer Certo Arar a terra Certo Aí ele vem aqui Coloca Das cinco horas Mais ou menos Certo O ano passado Foi ararou bastante Terra aqui Certo Certo Nós agradecemos, né? Certo Mas nós precisamos de mais ajuda Não é só isso, não Certo Projetos Projetos Agora eu estou sabendo Que aqui tem um pegador De carneiro Ah Do bom Do bom Noca É Vai pegar mesmo, rapaz Vamos ver Vamos acompanhar Vamos acompanhar Fazer o ser Pronto Então Vai lá juntar Ele vai ter ele lá pra cá Vai Então é isso aí, gente Se aproveita aí Enquanto ele junta aí Os carneiros Se inscreva no canal Aí do nosso amigo Noca Comédia Dá o like aí pra gente Gente, ele está precisando aí De oitenta inscritos Pra fechar os mil Que é pra poder ele fazer live Aqui pra vocês Não é isso? Não é isso, Lula? Oitenta completa mil Mil Aí o mil você já abre Já faz live Né? E aí vai tentar Quebrar as quatro mil horas Pra poder entrar o bimbim Né? Não é isso? É Não é isso? Quem trabalha Deus ajuda É, rapaz Que legal Então, gente É isso aí O canal Afrindo Barbosa Vem aqui hoje Pra dar uma força A esses dois caras Aqui também Nós agradecemos Porque nós estamos Nós já estamos Oficial do YouTube Nós já estamos aí Rumo aos quatro mil e quinhentos Né? Então nós também Viu o amigo aqui também Viu aqui Fortalecer também ele Pra poder Ele conseguir abrir A live dele E fazer os vídeos dele Aqui à noite Pra gente assistir em casa E dar risada Com aquele palhaço ali Né? Nós agradecemos Porque nós se via Eu assistia Eu conhecia vocês Pelo menos vídeo Certo É Apesar de nós morarmos aqui Certo É verdade Mas nós não se comunicávamos juntos Isso, que legal Mas bom, sabe o que é? Certo É ver e abraçar Aê Vamos embora Vamos lá mostrar Vamos lá melhorou Oi É bem que não rola não Vamos lá O homem que vai pegar a ovelha Ele vai Vou fazer uma pergunta Certo Certo Vamos parar Certo Por que que essa amizade de namoro É tão chorando Vem aqui Vem aqui Noca Noca Vem aqui Vem aqui Lula Vem aqui Os três juntos Já sei Já sei Peraí Não chore Não chore É É É Aê Vamos pegar o carneiro Noca vai pegar o carneiro Pelo rabo agora Vai pegar pelo rabo Ou pela cabeça Vou pegar pelo a canela Aê Tá certo Vamos ouvir Vamos ver gente Vamos ver Olha aê Olha vamos ver se o Você vai ver o que é o vaqueiro Aê vamos ver como é que pega o boi Como é que pega o carneiro Olha o Noca aí se preparando Dona o boto que nem uma jeboa Epa Cadê rapaz Oh velho frouxo vai pra lá Olha o velho frouxo da porra rapaz Rapaz Que o meu que pode Rapaz vai mangando ali de você Noca Olha se arranhou Se arranhou rapaz Eita porra Rapaz Pelo amor de Deus É porque ele escolheu a posição certa É pelo rabo É pelo rabo Olha a mangando dele ali Olha a mangando dele Olha aqui gente Olha a mangando dele aí Olha Noca eu quero ver se você pega mesmo rapaz Vai pega agora Quero ver Ele vai de novo Fica aí Quero ver Fica aí Vamos aí Vamos ver se ele vai pegar É É isso aí gente Se inscreve no canal Dá o like Compartilhe É Vídeo comédia História de propriar Né Tá vendo aí José Ailton Nunes Onde a gente veio hoje aqui Ailton Olha aí rapaz Eita Eita Pega o bode Pega a cabra Noca Noca não vai pegar não Noca não vai pegar Noca não vai pegar Aí Noca correndo Eita Pega né Eita gente Eita Meu Deus do céu Olha aqui Pega Pega mesmo né Eita Olha aí Vamos aí rapaziada Olha o vaqueiro aí Noca Olha o Noca Isso é bom demais rapaz É Vamos lá Vamos pra lá Olha aí Vai devagarzinho Vamos pra lá Vamos Noca Vamos Noca Ela tá espantando Ela tá espantando as vichinhas Se não deixa aí pra não judiar né É Deixa aí Jota Deixa ele ir Fica aí Jota Fica aí Fica aí Deixa ele ver Vamos ver Vamos ver aí gente Olha aí Vamos ver se o Noca vai pegar mesmo Vamos ver se ele vai pegar Vamos ver Diz que o homem é esperto Preparado Quero ver se ele vai pegar Aí Agora ele pega Agora ele pega Vamos ver Vamos ver Noca Vamos ver Noca Vamos ver Noca Não conseguiu Não conseguiu não Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai não Vai não Vem pra cá Vem pra cá Deixa aí Noca Não consegue pegar não Não consegue não Deixa aí Deixa aí Já tá velho Já tá velho rapaz O vidro já tá andando Vamos deixar por aqui É Vamos ver Pegar uma pra mostrar É Não pedoramos Vamos lá Vamos lá Vamos andar Aí agora dá Agora dá Agora vai O bote O bote da jiboia Aê Pega Noca Pega 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 Não pega porra de nada Rapaz Ele não pega Muito bem O Noca pegou E ele pegou pela cabeça Eu pego você Aê Muito bem Ô Noca Agora vou fazer uma pergunta pra você Por que essa porquinha no pescoço do bote? Porque ela rouba Ah é ladrô né Ah rapaz Não sabia disso A terra de mal Que ele rouba Ah é Roubar quer dizer que ele Malha o arame Então sorte o bichinho aí E vamos finalizar o vídeo Falando um pouco aí Vamos aí Vamos cortar os três aí Hoje estamos aqui no Temos do nosso amigo Noca Comédia Isso Inscreva-se no canal dele No canal da gente mesmo Isso E ajuda a gente É isso mesmo E ajuda esse cara aqui também Que é amigo da gente aqui Isso Nosso fixo é 79988-597174 Isso Tem alguma coisa a falar em vocês aí Pode falar Eu gostei de vocês A presença de vocês aqui Pra nós foi muito importante hoje Certo Obrigado Eu já disse que conhecia vocês através dos vídeos Certo Mas agora pessoalmente é outra coisa né Isso É muito bom demais Gostei mesmo E que Deus abençoe vocês Continuem crescendo Galera É isso aí Compartilhar É com vocês mesmos Eu só vou fazer um pedido a vocês Vou fazer um pedido a vocês Não faça vídeo de um minuto e meio Nem dois minutos Vídeo a partir de oito minutos Pronto Analise bem o que vai fazer E Volte oito minutos Porque eu tenho certeza Que oitenta inscritos Vocês vão conseguir Valeu Galera É Vamos aí Toma aqui mais Aflando Barbosa Isso Dois caras topados Isso Se inscreva no canal Diafrando Dê o seu joinha Comente Compartilhe Galera Comente que é muito importante O Youtube Isso O Youtube quer que vocês Comentem Isso Se inscreva E dê o seu joinha Muito bem É isso aí galera É para fortalecer a gente Isso Tanto eu Como a Aflando Barbosa Isso E não esqueça de se inscrever No canal E nunca comédia É Dá o seu joinha E comentar Para vocês Dar risada É isso Mas é dar risada mesmo E até chorar É isso aí Então Então gente É o seguinte Vocês que não conhecem O canal Eu chamo Noca É Noca É Noca Você chega lá no Youtube Pesquisa Vai ver O homem já entra direto Então gente Se inscreva aí Eles estão aí Com 920 Precisando de 80 80 inscritos Para chegar a mil Para abrir essa live Toda noite Eles vão fazer live Com vocês Mostrando aqui Então gente É isso aí Se inscreve no canal Do nosso amigo Noca Selvai Noca Comédia Eu fico doido Falando agora em selva Não porque vi os terrenos aqui Mas é Noca Comédia Se inscreve aí no canal dele Dá o likezinho Compartilha aí E também Eles vão criar o PIX também Vão criar o PIX também Vão criar o PIX também Para você ajudar Porque ele tem despesa Também no canal Isso Você Estava perguntando para mim Para mim É sobre o remédio Vamos lá mostrar É vamos lá Vamos lá Rapiduzinho Eita rapaz Vai ficar muito longo o vídeo Viu Agora vamos mostrar aqui O mato que serve para remédio Você que tem Que tem aquele negocinho Debaixo aí do pneu Viu Ei rapaz Eles vão falar rapiduzinho Olha isso aqui O Velando Olha galera Isso aqui é o remédio medicinal Esse camarada Está com o olho de porco Não aguenta Vai rodando Está com morroia Isso Olha ele pedindo Noca Mas ele estava com vergonha Ele estava na rua E era E uma mulher assim E ele com vergonha Ficar noca Isso aqui Noca Que é rapaz E se coçando para baixo Isso aqui Noca É o que é isso Noca E coçando Noca Nossa com o Velando Isso tem E para que eu Fale alto Fale alto Não estou entendendo nada Ele olha o povo aí Fale Morroia essa porra Aí galera Isso aqui é um remédio bom Isso Ele está com morroia Ele chega em casa Lava isso aqui Por causa da terra Isso Ele pega um bocado de sal Isso E bota uma pimenta Certo Quando ele for fazer o número 2 O remédio é isso No lugar do papel higiênico Eita feia Pronto Fica bom Então gente Para você que tem esse problema O melhor remédio é o Velando Vá a receita do Noca Niu Passarinho Passarinho Pronto Vamos encerrar o vídeo Que está longo Ficando por aqui Pessoal Agradeço a todos Valeu Pessoal